Oi, oi, gente! Vou mostrar pra vocês a revista do Minha Natura, né, que vocês estão me pedindo pra me gravar. Eu coloquei essa aqui de lado, gente, porque a gente vai pautar o sarrafo dela, que tá pra essa aqui também, tá? Tá a continuação do sarrafo, eu já vou explicar pra vocês. Vamos lá! Ciclo 9, né, de outros namorados Natura. São mais de 50 presentes com opções exclusivas para data, também para outras ocasiões especiais. Mostra que você tem tudo o que seus clientes precisam. Logo a gente vê aqui, tá? Quem tá interessada sobre o ponto de gotas, então, ó, aqui tá falando que esse ciclo 9 e o 10 são as últimas, tá, da campanha. Então, você ainda pode ganhar uma viagem, um acompanhante para Lisboa e Portugal. Eu não tô muito nesses pontos, né, gente, porque meu pedido é pouco, então eu não tô muito acompanhando. Ai, molhou aqui. Então, ó, a cada, né, um perfume, a cada ponto em um perfumaria, você acumula goto no programa, tá? Então, se o perfume tem 16 pontos, você acumula 16 gotas pro programa. Aqui, ó, tá dando pontos em, é, gotas em dobro, tá? Gotas é diferente de pontos. Então, aqui tá dando, é, gotas em dobro no essencial ou de tanto, o de tanto feminino quanto o masculino, tá? O de pimenta. Logo aqui, ele fala também, né, do pouquinho do espaço digital pra você fazer a divulgação. Então, aproveita, assista, que é bem importante, tá? Pra você poder divulgar seu espaço, pra você aprender a vender mais, né, estratégia de venda. Aqui a gente tem, ó, os valores, tá? Que sai, sai pra gente, ó, diamante, tá? Sai a 103 reais o kit. Eu não vou explicar todos os valores, porque cada um, né, sabe aonde tá na classificação aqui e o valor que vai pagar de cada produto. Eu vou passar com calma, ó, daí você esprinta, tá? Aqui, ó, nesse desenho aqui, é porque vem 3 unidades de 1ml cada, tá? Limitado a 3 amostras no ciclo. Então, se você comprar esses perfumes aqui específicos, ele vem à mostra e aqui a sacola é porque você pode comprar a sacola, tá bom? O que tem o desenho já com a sacola pronta é porque já vem a sacola nos kits. Passando assim, tá bom? Pra vocês poderem, poderem ver com calma os preços, se vocês quiserem, tá? A cada nível, né, classificação, falei errado, a cada nível você tem o valor que você vai pagar. Aqui, gente, uma pauta aqui que eu tô falando pra vocês. Aqui a gente tem o sarrafo, né, do dia dos namorados, que eu mostrei no vídeo anterior pra vocês, cadê? Aqui que é o sarrafo, né? Só que aqui tá falando, ó, que as construtoras de beleza prata, ouro e diamante, elas acumulam pontos até a primeira semana do ciclo 8, tá? Então, até a primeira semana dá pra acumular ponto. Por exemplo, abri o ciclo hoje, tá? Então, eu já posso pedir 150 pontos. De repente, na mesma semana, tá? Dois dias depois eu vou fazer mais pedido, aí se eu quiser fazer mais 50 pontos, vai inteirar 200 pontos, e aí eu vou ganhar o sarrafo de 200 pontos, tá? Igual eu fiz na abertura anterior. Eu tinha feito uma quantidade das mães, e aí na mesma semana eu já fiz outro pedido, e aí acumulei 200 pontos. Só que é só na primeira semana, passou disso, não tem o sarrafo mais. Porém, para quem é semente e bronze, tá? Vocês podem acumular pontos nesses dois ciclos, tanto no ciclo 8 como no ciclo 9. Então, vocês têm todo esse prazo pra poder acumular o seu sarrafo. Então, se no ciclo 8 vocês fizeram 150 pontos, vamos dizer assim, e aí entrou pro ciclo 9, vocês também vão poder continuar com pontuação, tá? Então, aqui ó, acumule e receba, continue acumulando pontos em presente e conquiste o produto natura. Some pontos no ciclo 8 e o 9. Então, o que eu entendi é você fazendo 150 pontos no ciclo 8. Se você atingir mais 50 pontos ou mais 100 pontos, você já pega o sarrafo, né, no próximo nível, tá bom? Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês, por isso que eu peguei a revista do 8. Esse aqui só vale pra semente bronze, tá bom, gente? Qualquer dúvida, é só me perguntar, eu vejo com a minha líder, ou se vocês quiserem perguntar pra sua líder também, tá? Então, aqui a gente tem o imbatíveis. O imbatíveis, o que que vai entrar? Vai entrar o UD, tá? Tanto feminino quanto masculino. Aqui, ó, deixa eu ver, a essencial de pimenta tem condição personalizada pra cada nível, confira o seu. Então, sementes, você vai pagar 90 reais e 93 centavos a unidade. A bronze vai pagar 84,43, limitada a uma unidade de cada presente. E no prata e ouro, aqui são comprando dois ou mais unidades. E aí você paga a prata 167,80 em duas unidades e ouro paga 1,63, sendo 81,50 cada perfume. E as diamantes, então, é um imbatível de três unidades ou mais, que aí você paga em cada um 77,91 centavos. Tá? Olha lá, a aplicação é ilimitada, tá, gente? É ilimitada na compra de três ou mais unidades do mesmo presente. Então, pra prata e ouro e diamantes, as promoções são ilimitadas. Agora, aqui eu entendi pelo bronze, semente é limitada a um, tá? A um de cada presente, no papo de um. Feminino e masculino, pelo que eu entendi. Se eu tiver errado, a gente só coloca aí nos comentários, tá bom? Que eu organizo. Temos aqui, né, o segundo imbatível aqui, que é o Kayak Urb, que eu falei pra vocês. Aqui no semente bronze, você pode comprar um. E no prata a diamante, você tem que comprar duas unidades, tá? A aplicação é ilimitada pra prata a diamante e limitado a duas unidades no ciclo pra semente bronze. Paz e humor também entra no imbatível, tá bom? É limitado a duas unidades no ciclo. Tanto que eu tô lendo aqui pra semente, quanto pra diamante. Tá? Desodorante de colônia masculina, 75 ml. E aqui, gente, uma vez vocês me perguntaram na revista anterior sobre as amostras, que antigamente vinha, né, o material de apoio, tudo certinho pra você comprar, com o código. Agora não, o material de apoio fica no site Natura, tá? Então você tem que acessar o site de Natura ou o aplicativo e aí acessar material de apoio, é, cadê, ó? Acessar aqui o menu, ciclo e material de apoio. Aí vocês vão ter todas as informações de sacola, de amostra, tudo certinho, tá bom? Aqui tá mostrando novamente pra vocês utilizar a revista digital. E aqui tem um programa colher. Eu não sei muito a fundo do programa colher, tá, gente? Eu, agora que eu dei uma pesquisada, assim, em questão de 3 minutos. Pelo que eu entendi, isso é um projeto social. E se você participa já de um projeto social, pelo que eu entendi, você pode cadastrar aqui e contar a sua história, tá bom? Então, você tem que se inscrever até dia 5 de maio. Então, se você tem algum projeto social, você entra nesse site, tá bom? acolher.movimentonatura.com.br Eu coloquei o site, não abriu exatamente assim, mas abriu um de 2018. Aí dá pra vocês dar uma lida e acredito que dá até pra cadastrar por lá também. Então, é isso, gente. Esse foi a revista do Minha Natura. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe no comentário. E, por favor, já se inscreva no canal, já deixa o seu like, tá bom? Até mais!